Música Fiquei sabendo e fez novas amigas Foi tudo sem nada, mais cultura E bem mais feliz Será que de noite você deita pra dormir Põe a cabeça no seu travesseiro e não lembra Do meu beijo, do meu cheiro no pescoço Que arrepia o corpo todo Mas tome bem Eu tô rezando pra sua noite ser tranquila Vai ficar tudo bem E estarei torcendo de primeira fila Talvez eu vire saudade Ou seja a metade que falta em você Mas dorme bem Eu tô rezando pra sua noite ser tranquila Vai ficar tudo bem E estarei torcendo de primeira fila Talvez eu vire saudade Ou seja a metade que falta em você Que falta em você Boa tarde Escândalo, já não é escândalo Olha, viu? Olha só E como que tá a tua agenda, Victor? Olha, eu voltei agora Vim do Paraná faz um ano e pouquinho Agora estamos se ajeitando novamente Pra tomar rumo de novo Tava um pouquinho parado, né? Mas estamos voltando, graças a Deus Certo E me diz uma coisa Fala aí pro pessoal de casa Que queira te contratar Pra algumas festas, alguns eventos Qual é o seu número de telefone E seu fone pra contato? 4799-62-4280 Ou 4499-653051 Só chamar a gente lá Dar uma ligadinha E tamo aí pra atender o pessoal Que coisa linda, né? Então, gente Agora eu vou convidar ele Pra sentar aqui do meu lado Que hoje ele vai me dar uma entrevista Pra saber, pra vocês saberem Como que começou a carreira desse artista É bem bacana mesmo Enquanto isso Eu vou aqui pra fazer o nosso merchan E ele vai ficar sentadinho ali Onde ele vai fechar também O nosso próximo bloco Também quero agradecer O salão de beleza La Belle La Belle Eles que fazem o meu cabelo Que arrumo Que pinto Que fazem tudo E também fazem a esmalteria Das minhas unhas maravilhosas Lembrando também Que é a academia Aloha Fit Da linha Pro Quality Ali do Shopping Ideal Beijo, ó Beijo pra Dani Logo, logo a gente vai estar aqui Com a Janine Machado Ela vai vir aqui Vai falar sobre as promoções Da... Os promoções Da Aloha Fit Né, gente? Lembrando também A Lenice Botique Que me veste Que é a minha loja A minha loja Então agora O que que eu vou fazer Eu vou sentar aqui Do lado do nosso cantor O Vitor E ele vai contar um pouquinho Da carreira dele, né? Vamos lá Vitor me diz uma coisa De onde você vem? Qual é a cidade? Sua cidade natal? Cidade natal Eu sou de Maringá No Paraná Né Nasci lá Cresci em Sarandique É a cidade vizinha Então Eu sou de Maringá Paraná Pé Vermelho É natural mesmo De Sarandique, então? É Nasci do natural De Maringá, né? Aí fui morar em Sarandique É a cidade vizinha Mas a gente faz tudo em Maringá Então Sou paranaense É uma cidade Uma do lado da outra? Colada Coisa linda E como que você resolveu Se envolver com a música? Porque você tem outra profissão também É A gente faz um pouquinho De cada coisa, né? Mas a música Eu comecei, na verdade Com oito anos de idade Né Me envolvi Tocando bateria Na igreja, né? Então Dos oito até os Vinte e tantos Foi tocando bateria E aí comecei Tocar num grupo de pagode, né? Comecei a cantar num grupo de pagode E Fui pra uma dupla sertaneja Aí da dupla Tô seguindo carreira solo Né Então Uma Teve um pouquinho de tudo já É Já teve um mix, né? A gente tá vendo assim Que ele já teve um mix Então, gente Então foi da De igreja Cantor de igreja Góspel 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 Tocava na igreja Tocava, cantava Aí fui pro pagode Do pagode Montei uma dupla E agora carreira solo E essa dupla Não foi muito pra frente assim? É Que na verdade O parceiro é meio complicado, né? Ai meu Deus Ele tá contando tudo Então A gente Decidiu Separar Mas tava indo bem Tava indo bem até demais Então Mas Vida que segue, né? Ai é E teve alguma influência Ou algum tipo de influência Alguém que você disse assim Não Hoje eu vou seguir a minha carreira Assim como cantor Por causa disso Olha Eu tenho algumas essências Né? Na música É Gosto muito de Cristiano Araújo Né? Que é Assim pra mim É um dos caras fantásticos Pela pessoa que ele era Por trás dos palcos É Gustavo Lima Então são pessoas assim Que me espelham A chegar um dia lá Olha Que bacana É Pagode A gente escuta De tudo um pouco, né? Tem Mas esses dois assim São os mais fortes assim Pra Que me deram um up Pra Pra continuar assim E Me espelhar neles E você pensa em chegar aonde assim? Aonde você Não Tipo Ah, eu quero chegar Em tal local Ou em tal local Qual é o teu O teu objetivo assim Com a música? A música é um sonho De 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 dar certo, né? Não só eu Mas Milhares de De pessoas, né? É Infelizmente a música hoje Tá um pouquinho Pelo menos na minha cidade Tava um pouquinho degradada Devido a muita gente Querer cantar, né? Então Mas da música Eu quero ser feliz Né? Acho que A essência De tudo que eu aprendi Da minha família E tudo mais É Não desistir Né? Meu sonho É viver da música, né? Mas Só cantar E Indiferente Se for viver da música ou não É Vai tá me fazendo muito bem É Ele falou tudo agora, né gente? Viver da música Só que vocês sabem que no início Tudo é difícil Às vezes você tem que pagar Pra você participar Pra algumas coisas Você tem que investir Você tem que ter um pequeno investimento Não adianta porque nada cai do céu A gente vê ali um monte de gente Um monte de pessoas Elas que querem Que já chegaram num patamar Num padrão Onde o céu é o limite Mesmo assim Eles têm uma história Como também Aqui Ele também tem a sua história, né? E me diz uma coisa Hoje Você tem outro emprego O que que você faz atualmente? Hoje eu termino um curso de massoterapia, né? Terminando o curso de massoterapia É Trabalho numa imobiliária Né? Regiola Imóveis Ali em Balneário Vocês Fazendo merchan, hein? É Vocês quiserem adquirir um imóvel É só chegar lá É E tô nessa vida, né? É massoterapia Cantando É Trabalhando na imobiliária Então eu sou um mix, né? Sou um mix É um mix Mas sempre focado Pro lado da música Da música Sempre, sempre Sempre focado Até porque ele tem uma voz muito bonita E essa música que você tocou aqui É de que? Essa é de um amigo meu Que ele é lá de Maringá Eles estão em Goiânia agora no momento Que é o Ciro Neto Da dupla Ciro Neto e Manuel Gravaram com o Hugo Henrique Né? Cantorzinho aí Que certeza que vai estourar Pra todo o Brasil Já é um moleque Já é um sucesso E essa música é deles O pessoal lá de Maringá Tem a mão boa Pra compor Realmente Eu também gostei muito da música Que é uma letra Tipo assim A pessoa se arrependeu E viu Que é no caso Foi da frente É uma letra que quando eu escutei Falei Cara, que show Porque eu sou mais do lado romântico, né? Eu gosto mais desse lado também As minhas composições também são São mais voltadas pra esse lado Tem um Sai um funk nejo ali Mas É mais voltada pra Pro romântico Entendo E me diz uma coisa As pessoas hoje em dia Elas Quando você vai tocar assim Elas pedem mais o que? Mais sertanejo Funk Qual é o estilo e categoria de música assim Que Mais eles pedem pra você tocar? Ah, um pouquinho de tudo, né? Mas Pra mim O foco maior é o sertanejo, né? Até nem gosto de fazer Muitas misturas Ou aceitar muitos pedidos Devido A Uma linha que eu sigo, né? Mas Sertanejo Sem dúvida nenhuma É o que eles mais pedem Modão Então a gente sempre tá na Nativa Eu sou uma pessoa que O meu gosto de música Ele é bem eclético E eu gosto muito Daquelas músicas Assim De raízes, né? Eu acho muito lindo Até eu tenho Algumas Algumas postagens Onde eu cantei aqui Com o rapaz O Chico Mineiro Uma música maravilhosa Que eu gosto Que eu amo Porque eu venho de histórias Então eu venho de uma família Humilde Então A gente já Já tem essa essência Você também Você se espelha Nesses tipos de música Ou você é mais assim O universitário? Gosto bastante É Cantar Cantar Eu canto pouco, né? Assim De modão Eu gosto de cantar Um pouquinho mais atuais Mas não tem como você Cantar e tocar no show E não tocar um modão Né? Você puxou uma Você me pede na carta Que eu desapareça E todo mundo já É, isso é verdade Isso é verdade E me diz uma coisa Como que você veio Parar em Santa Catarina? Foi por acaso? Trabalho? Vou ir de viagem? Vou de férias? Não, não Bem difícil, né? Assim Eu vim Para Santa Catarina Que foi uma forma de escape, né? Eu fazia faculdade Estava no terceiro ano De contabilidade Cantava na noite E fazia estágio de manhã Tipo, minha vida Era muito corrida Né? Eu acordava às sete horas Ia para o estágio Do estágio Eu já ia para a faculdade Da faculdade Eu já ia para cantar Às vezes eu chegava em casa Às quatro e meia da manhã E acordava às sete Mas, tipo Para mim era muito prazeroso, né? E aí, devido a isso Chegou o final do ano Faltou um pouquinho de Estava escasso de emprego Estava escasso de Estágio Então Foi onde eu me senti Na obrigação De não ficar encostado, né? E a música também Como estava Muita gente procurando Muita gente às vezes Estava se vendendo de graça Cantando Que aí acaba desvalorizando O seu serviço, né? E aí Como tinha um amigo meu Que já estava morando Aqui em Balneário O Marcelo Aí foi onde eu Falei Vou pra lá e Vamos ver o que dá E graças a Deus Deu certo Deu tudo certo, né? Dá pra ver que você tem talento Dá pra ver que tem sucesso Fala aí pro pessoal de casa Qual é o teu Instagram Pra eles começarem a seguir você? Vitor Underline De Luca Underline Oficial Gente Só seguir lá Dá um like pra gente Se quiser procurar no Facebook também Vitor de Luca A gente vai estar aceitando Todo mundo aí Instagram e tem Facebook também, né? Fala mais uma vez O seu telefone aí no ar Pra gente 479962-4280 Ou 449965-3051 Só chamar a gente Dá uma ligadinha E a gente vai atender E me diz uma coisa Tem uma pergunta aqui Dos nossos internautas O que você procura? Você procura fama, sucesso e dinheiro? Ou você procura no momento status? Nenhum deles Nenhum deles? E o que você procura? Procuro estar feliz Tá bem Acho que interiormente Você se sentir bem no que você faz Eu acho que não tem dinheiro que pague, né? Fama, dinheiro, sucesso Isso vem com o tempo A gente tem que batalhar bastante Um dia a gente chega lá, né? Mas enquanto isso É batalhar E se vir A essência vai ser a mesma Vou continuar sendo Aquele moleque humilde do Paraná Que é amigo de todo mundo E isso não vai mudar Tenho certeza Eu falo, né gente, pra vocês Quando você quer chegar a algum lugar Você não pode ficar pisando em cima dos outros Você tem que ter foco, força e fé Você tem que acreditar no que você faz Sempre ser assim Quem conhece a minha história Quem sabe da minha história Sabe que eu cheguei aqui também E é sofrido É batalhador E assim, ó O céu é o limite pra gente E ele falou uma palavra Que eu sempre falo Em todas as vezes Que eu dou alguma entrevista Que eu converso com as pessoas Humildade Você sempre tem que ser humilde Hoje em dia Até hoje de manhã Uma amiga minha me mandou mensagem Vou até dividir contigo, Vitor Ela falou assim Poxa, Lê Você não responde mais o meu WhatsApp Você não conversa mais comigo Mas não é por falta, às vezes De você querer responder Ou porque tudo subiu pela cabeça É mesmo porque eu tô muito focada Mas mesmo assim Até tem gente ali atrás das câmeras Que já sabe que é verdade, né? Que às vezes dois, três dias eu respondo É incrivelmente incrível isso Mas de coração a gente tá ali E me responde uma coisa Tá? A sua família hoje em dia Ela continua no Paraná? Continua, continua Minha mãe de vez em quando Desce pra cá, né? Final de ano Minhas irmãs também Eu estive lá recentemente agora, né? Mas eles continuam lá Todo mundo Mãe, irmãs Vó, tias Primos E por aí vai Mas graças a Deus Contato sempre Porque Família é uma coisa essencial Na nossa vida, né? Então não tem como Não deixar de ter eles por perto O que eles pensam de você? Ah, é que eu sou sonhador, né? Mas todos me apoiam, né? Minha família, graças a Deus Nunca me falou não pra alguma coisa, né? Ao contrário Sempre apoiando Quando eu falei pra minha mãe Que eu iria Pra Santa Catarina Porque ela Viu que tava difícil Ela falou Ó, filho Segue teu caminho, né? Como aquela música do Deserro de Camargo e Luciano, né? Então Eu voei, né? Demorei pra sair de casa Minhas irmãs até brincam comigo Ah, só saiu de casa com 24 anos Com 23 e pouco Mas não é É questão que Eu sempre A gente sempre foi unido, né? Então Eles me apoiam demais Eu apoio eles Tudo que precisa, assim De suporte De Eu tô sempre junto Então Não tem como Se desfazer Mesmo longe A gente tá perto Sempre assim, né? A gente sempre ali Sempre, sempre Tem que ser sempre pé no chão Mesmo a gente sendo sonhadora Eu também sou sonhadora Todo mundo O que seria da nossa vida Se nós não fôssemos sonhadores? Não teria objetivo Exatamente Não teria objetivo E me diz uma coisa Quais são as suas metas Para 2018 ainda? E quais as metas Para 2019? O método de 2018 É como você falou Muita gente paga para cantar Para poder apresentar o seu trabalho Eu Nesse ano de 2018 Quero terminar Focado ali Na imobiliária Terminar o meu curso De maçoterapia Que é uma coisa Que eu gosto muito E Focar nisso Por enquanto Ajuntar Aquela famosa Felicidade Um pouquinho Para em 2019 Vim com meu novo projeto De CD Meu EP de 5 músicas Aí E Lançar, né? Para ver o que dá Olha aí Vai ser bacana, hein gente? Porque o menino Ele tem talento Na verdade Não seria um gasto Na sua carreira Como em qualquer sonho Que você tem, tá? Mas seria um investimento E você volta no programa, né Vitor? Volta Se Deus quiser E se a gente Fechasse uma parceria Para o Vitor Vim sempre aqui Para cantar Gente O que vocês acham? Bacana, né? Então agora Eu vou convidar Vitor você Para você sentar ali Cantar mais uma música Para a gente Fechar o nosso bloco Bora Tá? Bora lá Vamos lá Vamos ver Vamos ver Ele vai ali, ó Ele vai cantar Gente Lembrando vocês hoje Que eu agradeço muito A Grazi Né? A Graziella A Graziella Barreiro Ela que está aí Com a gente também Ela está fornecendo Os meus brincos Ela está fornecendo Todas as partes De 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 joias Aqui pra gente O pessoal da Loha Fit Ali do Shopping Ideal Linha Pro Quality Lembrando todos vocês E o Salão de Beleza Estúdio Label Além da Lenice Boutique Vamos com o Vitor agora Música Logo hoje que eu saí com a minha namorada Pra fazer uma pedra com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Tô produzida mais top da balada Atirando onda, rebolando na minha frente Isso é a curtinha, sorriso indecente Ela é só se só faz isso pra me provocar Sabe que eu fico doido vendo ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu venho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho a onda vai se confiar Eu tinha que ter ido pra balada com os parceiros Aí não dava outro, ia rolar, não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ai, tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, como a minha carinha anda fraca Nossa, assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, como a minha carinha anda fraca Nossa, assim você acaba me matando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, como a minha carinha anda fraca Nossa, assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Oh, 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 oh Oh, oh, oh E quem não tá valendo nada Solta a voz e dá um grito Não tô valendo nada Não tô valendo nada, gente Olha só, é a música, né? Então, gente, quero agradecer vocês Agradecer os nossos patrocinadores aqui Estúdio de Beleza e Salão Labelle Da Pathy, um beijo, ó Pra ela e pra Rita Também a Academia Aloha Fit Ali do Shopping Ideal Beijo, Dani Beijo E também a Graziella A Graziella Barreiro Ela que coloca essas joias maravilhosas aqui em mim E óbvio, a Lenice Boutique também Ela que me veste, né? Lembrando todos vocês que Nós estaremos aqui novamente Na terça-feira das 12 até as 14 horas com vocês Tá bom? Foco, força e fé Até mais Bom final de semana Fui Tchau